Desse jeito vou querer dançar contigo a noite toda O teu perfume desencosta Não acreditava no amor A primeira vista de te ver Ao teu lado eu sinto um calor Eu até já estou a derreter E desse jeito que me encostas moça Eu vou te levar a noite toda Já quero conhecer a tua mãe Já quero conhecer o teu pai Gostei somente da tua mãe Juro mesmo eu estou bem mal Então me encosta mais um pouco Deixe tocar no teu corpo O teu futuro dirá Tchau, tchau.